Capoeira é uma história contada milhares de anos atrás. É cultura, mas também é resistência. É esporte, mas também é saúde. E como forma de valorização dessa manifestação cultural e social tão importante para o nosso município, a Prefeitura Municipal teve a honra de participar do primeiro Valdeia Macaúbas, que reuniu grupos de capoeiras de diversas partes da Bahia. Tivemos diversas atividades aqui hoje. O professor Borracha, da Bojo da Lapa, o professor Edilão, da cidade de Tarantim, o professor Lobo, que reside hoje em Macaúbas, mas é de Salvador, e o mestre Muníaga, que é o mestre e fundador do grupo, da qual eu sigo o trabalho. E é isso. Quero agradecer de coração à Prefeitura Municipal de Macaúbas pelo apoio e dizer que foi muito importante esse evento para essas crianças carentes que não têm uma visão bem ampla, não têm apoio. Essa dança, essa filosofia que sai do chão da senzala para as nossas grandes universidades. A capoeira é de grande importância, é esportiva também, mas também na formação social e transformação social, dignificando desde a criança, desde os mais velhos da terceira idade. E a capoeira é isso, é energia, é axé, é trazendo um pouco da nossa sabedoria, nosso aprendizado, né, porque cada dia que passa a gente está aprendendo mais e mais com a cultura e com a capoeira. A capoeira vem há milhares de anos ajudando pessoas, salvando vidas, trazendo uma boa alegria para a saúde da gente, uma boa energia, na verdade, né. Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura de Macaúbas.